Então por que nós somos tão bons em reabilitação e temos ótimas academias? São ótimos em reabilitação. Por que eles estão fazendo uma versão do Tom Cruise e de As Bruxas de Salem? Suas belas e incríveis casas. Eu queria nunca tê-la contratado como minha esposa. Sado. É uma caça às bruxas, uma caça às vadias, uma caça a David e Miscavitch. Oi, cara, eu sou o Daniel. Cara, você estava ótimo de Tom Cruise. Você foi muito simpático. Olha, eu acho que quando ele está namorando com as mulheres, ele realmente acha que está namorando com elas. Nick, vamos embora. Muito obrigado por fazer a festa de encerramento, Lia. Te vejo mais tarde. Tá pronto? Valeu. Eu beijei uma garota e eu gostei. Aí, gatinha, não faz muito barulho. Tá bom. Não, não. Ele está fazendo de novo. Não tenha medo. Já falei que não. Daniel, para. O que foi? Eu acho que deixei claro que eu não quero fazer isso. Nossa, você é muito travada e nada sexual. Como é que é? Por que você está agindo tão estranho? Tá bom, quer saber? Esse é o meu quarto, mas eu estou saindo daqui. Minhas bolas estão azuis. Isso é uma agressão. Amigos, romanos, pessoas tecnológicas, me mostrem as suas melhores imitações para o jogo de celebridades. Nick, amei a Queen Bee. Quem domina o mundo? Garotas. É. Beleza, nossa fabulosa anfitriã. Pode vir. Obrigada, Daniel. Está imitando o Daniel. Peraí, co-lé, eu não sou assim. Tá legal, espera só um pouco aí, Lia. Você está fazendo parecer que eu te agredi. Você tentou empurrar minha cabeça. Eu fiz uma sugestão. Ah, é? Co-é, eu queria que as mulheres fossem mais positivas no sexo, mas ainda não chegamos nesse ponto. O quê? Os caras têm que assumir o comando. Eu espero que vocês estejam vendo a ironia de tudo isso. De que merda você está falando? Isso é uma caça às bruxas, que nem as bruxas de Salém. Tudo que eu queria era um boquete numa festa de ensino médio. Isso é um crime? Olha, ninguém aprecia as mulheres mais do que eu. Foi ele que contou? Olha só, esse momento foi realmente educativo, mas agora está se tornando algo muito feio. Se vocês quiserem algo para culpar aqui, e eu estou saindo fora, é a cultura de festas. Tá bem, você é oficialmente o filho da puta. Você está me chamando de puta? Que vergonha. Finalmente, alguém que entende. Fala aí, amigão. Valeu, Nick. Lia, você é melhor do que isso. Não, eu realmente não sou. Ai, meu Deus. Tá aqui, cara. Lobo das festas. Essa festa foi uma merda!